Nas farmácias, a lista de remédios estampando as prateleiras é grande. Muitos deles dispensam receita para a compra. Uma tentação para quem busca o alívio imediato dos sintomas. Na hora do aperto, muita gente prefere correr à drogaria mais próxima antes de consultar um médico. Normalmente eu levo a receita, mas existem alguns medicamentos como analgésico, remédio para gripe, alguma coisa assim que a gente compra sem receita mesmo, né? Quando é uma dor de cabeça simples, algo que a gente vê que pode resolver, a gente vai direto na farmácia. Mas não é só nos casos mais graves que o médico deve ser consultado. De acordo com a coordenadora do Sistema Nacional de Informações Toxicológicas, o Sinitox, a automedicação é sempre perigosa. Você elege um medicamento para você utilizar e você não sabe o que aquele medicamento pode causar para você em função de outros medicamentos que você usa. Os medicamentos são a principal causa de intoxicação no Brasil, com mais de 27 mil vítimas por ano, segundo dados do Sistema Nacional de Informações Toxicológicas. Mas isso deve mudar. O país aderiu ao desafio da Organização Mundial da Saúde, que prevê a redução desse tipo de acidente em 50% nos próximos cinco anos. O próprio Conselho Federal de Farmácia, que vem colocando essa posição mesmo do farmacêutico ser uma função mais atuante junto com o consumidor, tentar minimizar a automedicação, tentar voltar a ideia do fracionamento, para a gente ter menos medicamento em casa, para as pessoas não reutilizarem, fazer uma campanha para as pessoas usarem melhor o antibiótico, fazer o tratamento direitinho até o final. Nas ruas, já tem gente aprendendo a lição. Caso eu precise um dia, com certeza, um antibiótico, um anti-inflamatório, eu jamais tomo, jamais tomo por conta própria, não mesmo.